Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, aqui quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de War Thunder, galera, hoje eu vou me arriscar no tanque, galera, é, olha aí o T-28 de fundo, e galera de tanque eu não entendo porra nenhuma, então, avião ainda me arrisco, mas no tanque é foda, tá ligado? Então, galera, vai lá, vai começar pra vocês mais esse vídeo, eu vou cortar aqui, quando a partida começar, eu volto, beleza? Valeu, e eu fui! E voltamos, galera, aqui em... não lembro qual era o mapa, merda! Ah, enfim, ah, tá ali, ó, Polândia, tá? Polândia foi ótimo, Polônia, ô, Gratiano burro do caralho, beleza? Então, vamos aqui, vamos começar com o nosso BT-7, eu acho que é ele que tem o canhão menor, é ele que tem o canhão menor, 45, aí, ó, o Vigia passando, não sei se vocês estão escutando, dá uma beleza hoje, hoje tá que tá! Olha o que vamos, galera! Galera, mais uma vez, vale frisar, tá? Eu tô gravando esse vídeo, numa maratona de vídeo que eu tô gravando aí, pra lançar vídeos até segunda-feira, pra não deixar o canal sem vídeo, tá? E vem novidade boa aí, repito, vem novidade boa aí, talvez eu lance como um vídeozinho extra, alguma coisinha do tipo, beleza? Mas, opa, já tem o Panzer IV lá, hein, tem o Panzer IV lá, deixa eu ver o Panzer IV, deixa eu ver o Panzer IV, deixa eu ver o Panzer IV, deixa eu ver a puta lá, deixa eu ver se eu consigo sair da rua, caralho! Que merda, hein! Opa! Opa, ó, sem dano, fodeu! Dei dano, dei dano, opa, 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 tomei no cu, eita caralha, tomei no cu, tomei no cu, olha aí, como vocês podem ver, não sei jogar de tanque, é o cu da bicha, tá? Aí, ó, morri pelo Panzer IV, também de tanque, não sei falar, não sei de parra, né, em tanque, vamos aqui, agora é T-26, porque é o mais pesado e é o mais lento, beleza, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar aquele Panzer IV lá, aquele filho da puta, olha, queria falar não, mas você é um tremendo filho da puta, tá? Todo respeito à senhora, à sua mãe, mas você é um filho da puta, opa, Panzer IV lá, opa, opa, vamos tentar pegar, pegar, movimento, da puta, movimento, ó, ó o coleguinha entrando na frente. Caralho, eita, viado! Eita! Caralho, pior que eu tô indo, foda, maluco, pra cima do doido ali. Vamos rezar pra quem vai, tom, pegou, só que a bala ricocheteou. Caralho, se engano! Paz, quase era no coleguinha. Caralho, não perfura essa merda! Ah, que insistência, mas pelo menos a gente mandou esse, o, a gente, né, entre aspas, o time mandou esse cara aí pra puta de marido. Eu não lembro, acho que eu tava falando de novidades, né, novidades vem aí pro canal e tal, vem novidades boa aí, vem novidades boa aí, vem novidades boa aí. O que eu posso prometer a vocês é que eu tô fazendo de tudo pra que saia vídeo todos os dias e quando, de segunda a segunda, e no domingo eu vou tá pretendendo trazer dois vídeos, ou no sábado, não sei direito ainda como é que eu vou fazer esse lance aí de um vídeo extra, tá? Prometo tentar melhorar bastante a qualidade dos vídeos, se tudo que tiver vindo de bom aí pro canal der certo, vai melhorar muito as coisas, tá? Beleza? Vamos com calma, então, vamos com calma aqui. Calma, vamos tentar capturar a água. Caralho, o jogo tá alto pra caralho, vocês não tem ideia de como o jogo tá alto, então eu vou terminar isso na edição. Eita caralhas! Eita meu irmão, o cara vai começar uma batalha aérea, mas eu não entendo, nem ponto, eu tenho, atira o metralhador, mas filha da puta Vou botar a ca... no canhão, filha da puta Vá pro inferno, filho do demônio Caralho, um Panzer ali, tio Ixi, se pegar assim Vou mandar a esposa pra cara do caralho, eu mando Tô mandando alto, filha da puta Na frente dele, que merda, hein Vou mandar Ah, foda-se Não vou atrás daquele cara, eu sou um tanque muito lento aí atrás daquele cara Ele vai tentar camperar lá dentro da base Eita ferro É Sim, sou eu Esse aí também foi por fé Roubei aquilo Não importa, o que importa é que ele tá Ai, ai Como foi essa? Foi bomba, isso foi bomba Isso, tem um tanque do lado O cara ali, tio Eita! Que porra que toquei? Ah cara! Ah cara! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Caralho, eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria dos vídeos que eu jogo War Thunder, Dirt Bomb, Counter Strike, o caramba 4 meu velho! Eu não ganho uma! Tá bem filho, tá voando baixo? Bem você não tá não né, eu sou um pilhado de mapa Opa, vamos voltar aqui junto, demora mais um tempinho aqui, começar uma batalha aérea Tá aqui o 7 que vai começar uma batalha aérea, deixa eu recuar aqui E vamos lá, começamos a batalha aérea É só a vesgada, é só a vesgada, é só a vesgada violenta Um BF-109 contra um D3A Um avião Japonês Vai pro inferno, filho demônio Lembrando que o 7-9 é um avião A aeronave está destruída E o que é o 1? E o que é o 1? É o 1? É o 1? É o 1? Acabou o canhão que andando, acabou o canhão. Caralho, derruba esses filha da puta. A aeronave destruída, derrubei. Ai, caralho, que merda foi isso? Ali ó, filha da puta. Me escondendo, filha da puta, viu? Morri. Por um BT-5. Puta que pariu, um BT-5. É isso aí galera. Seu jogado de tanque, fez vídeo. Eu prometo melhorar e trazer um vídeo melhor pra vocês. Beleza? Então, se gostou do vídeo, dá aquele like. Se não gostou do vídeo, dá aquele like também pra me ajudar. Beleza? Fala aí nos comentários que jogo vocês gostariam de ver. Se eu puder trazer. Eu vou trazer, obviamente. Beleza? E é isso. Valeu, falou e eu fui. E como vocês podem ver, a gente perdeu. Fui. Valeu galera. Galera, voltei com o vídeo aqui rapidinho, tá? Só pra mostrar a vocês o que eu ganhei. Acabei de ganhar 70 mil lions, tá? Deixa eu ver aqui os zeros. 70 mil lions, tá? Ganhei mais alguns lions aqui. Mais 2.446. E algumas medalhas, vamos dizer assim, né? Aeronaves droídas foram 1 e unidades terrestres foram 2. É um saldo de KD de 1 e 1 aeronave. Então, a gente pode botar aí o KD de 1,5 mais ou menos. 1,5 não, porque eu tive 3... 3... É... Olha lá. Derrota na missão. Fudeu. Eu tive 3 tanques abatidos, né? Então... 3 abates... 2 abates terrestres e 1 abate... Aéreo. Então, vamos lá. Hum... Tá um KD aí de 0.9, tá? Não fui lá o melhor do mundo, mas é isso aí. É o que eu consigo fazer, né? Eu sou burro. Já disse, no War Thunder. Quer ver vídeo bonito? Vai ver vídeo do Deimos. O cara joga pra caralho. Vai ver vídeo do Armored, que também joga pra caralho. Então... Aqui galera, vocês vão... Passar raiva. Vendo eu jogar. Beleza? Aquele abraço. Valeu, falou e eu fui.